Mais um Tô na Bronca. Vamos ver de onde vem esse Tô na Bronca? Morador reclama da falta de calçada na Avenida Fernando Correia, aqui na capital. Vamos ver. Ontem eu presenciei uma senhora cadeirante, tendo dificuldade para atravessar aqui. Aqui é Fernando Correia, sentido indo para Palmeiras do Pai de Barro. Aqui tem o Santo Antônio. E aqui nós temos uma agência, que muitos aposentados, no final do mês, vêm que receber. E tem uma dificuldade de fazer uma travessia aqui. E aqui tem a rua, mas não tem a calçada. E as pessoas atravessam aqui na rua. Como vocês podem ver aqui, não tem que ter competência aqui. Se é do município, se é do estado. E aqui tem uma empresa, que era uma empresa antiga, era uma empresa extra. Aqui, aí, ó. Como que a gente vai passar aqui, ó. E o cadeirante vai passar aqui, ó. Então aqui não tem calçada, esse meio aqui. Já aqui mais pra frente, começa a calçada. E tem baita da calçada, aí, ó. Calçadão aqui, ó.